Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. O Sr. Ministro comprometeu-se a incrementar a qualidade e eficácia das políticas públicas da comunicação social, promover a formação dos profissionais da comunicação social local e regional e incentivar a reflexão crítica sobre a dentologia profissional no exercício da atividade jornalística. Mas em concreto, Sr. Ministro, pouco ou nada foi, ou está a ser feito, que possibilite a existência de uma política para o setor da comunicação social que salvaguarda o interesse público e a afirmação da democracia. Saliente-se esse propósito da fragilidade econômica da comunicação regional e local. E sobre este aspecto, há que referir as falhas que foram cometidas pelo seu Governo na atribuição do regime de incentivos à comunicação regional e local em 2016 e 2017. E a esse propósito, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se já tomou alguma medida para que este ano a atribuição destes apoios decorra da forma que a imprensa local e regional merece, porque o que está aqui em causa é a própria sobrevivência do setor, que merece ser valorizado e tratado com maior dignidade. Uma outra questão, e voltamos novamente à Agência Lusa, porque independentemente da resposta que deu ao PCP, para o grupo parlamentar do PSD, importa saber se de facto o Sr. Ministro tem ou não tem conhecimento que a Agência Lusa está a ver-se impossibilitada de cumprir o contrato de serviço público assinado no ano passado. Isto devido a um conjunto de cativações, assim como há constante falta de resposta a pedidos de contratações e investimentos. E o Sr. Ministro tem consciência que, apesar da sua intervenção de grande ânimo e satisfação, o que está em causa é o normal funcionamento da Agência e as necessidades de modernização e de contratação de novos jornalistas. Que medidas, Sr. Ministro, é que pretende tomar para colocar fim a esta situação? Será que de facto a sua relação com o Sr. Ministro das Finanças é assim tão difícil que a ponto de colocar em causa o funcionamento da Agência Lusa? Ou devemos acreditar que vai ser agora, com o novo Conselho de Administração da Lusa, que vamos assistir ao fim do sucessivo adiamento de uma estratégia de crescimento para a Lusa? E quando falamos nestas situações, quando falamos em cativações, que infelizmente não é única, causa-nos sempre algum espanto, o que aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado, aliás que o Sr. Ministro também já aqui fez referência na sua intervenção inicial, e estou-me a referir ao pagamento integral dos seis quadros da pintora Vieira da Silva, porque o acordo que estava estabelecido entre o Ministério e os proprietários das obras era um pagamento entre as prestações, uma em 2017, 2018 e para 2019. E o Sr. Ministro, a que é que se deveu este pagamento? A resposta que nos dá é que com essa antecipação teria poupado em juros. Gostaríamos então de saber em que medida é que foi essa poupança, qual foi o valor dessa poupança. Muito obrigada, Sra. Deputada.